A injúria racial é destinada a uma pessoa específica, ou seja, a vítima sofre um crime contra a honra que tem fundamento na etnicidade, na cor da pele, de uma forma mais simples. Já na questão do racismo, existe um impedimento ao acesso a um direito. Um exemplo clássico é um estabelecimento que não atenda ou não receba pessoas negras, ou que não contrate pessoas negras. Isso atrai o crime de racismo. Então a diferença é exatamente essa. Em um, nós temos uma pessoa destinada. Em outro, é uma questão contra a coletividade, por uma perspectiva étnica de superioridade moral ou estrutural de um grupo dominante sobre o outro.